Oi gente, bom, hoje eu vim aqui agora mostrar pra vocês Preparando a Yasmin, né, pra trocar de roupinha Como se ela estivesse indo tomar seu banho Então, aqui está a Yasmin de roupão, vamos lá Aqui está a Yaya de roupão cordeirosa Que linda, gente Ela está segurando o shampoozinho E o condicionador, que ela ganhou dadinha, está ansiosa pra passar nos cabelinhos Aqui do lado está as coisas que eu uso nela É o lenço umedecido, o talco, o sabonetinho líquido A colônia, eu vou usar essa ou essa Vou ver ainda Aqui está a roupinha que eu separei A meinha O moletomzinho, que está frio aqui Com uma roupinha quentinha, moletomzinho Ali a calça Aqui está a fralda E aqui está o bórim, que vai por baixo da roupinha Como aqui tem rosa, ó Esse bórim fica fofo do baixo Do moletomzinho Vocês viu que fofo, gente, que tem brilho, ó Que brilho aqui Então, essa aqui Aqui tem a cestinha onde tem o pincelzinho pra tirar poeira Mas hoje eu não vou usar Olhinho, silicone pro cabelo Aqui tem uma pomada dessa dura do meu gato Eu deixo aqui na cestinha Já que é de coisa de bebê Eu deixo aqui Mas eu não uso nelas, claro De mentirinha E aqui tem as escovinhas de cabelo Né? Essas coisinhas Bom, então é isso Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo Eu arrumando ela, trocando Mas eu acho que não Porque é pelo celular Aí fica um pouquinho mais complicado Porque não tem como eu arrumar um bebê desse tamanho Com uma mão só, né? Impossível É um peso Um peso gigantesco Mas fala, gente Ai, que gracinha Eu tava tirando uma fotinha pro Instagram Resolvi mostrar pra vocês Antes de trocar ela Então é uma gracinha, amor Deixa eu puxar mais um pouquinho Um pouquinho assim Aí, ó Aí É nosso chapéuzinho rosa Olha que fofura Que coiturice Aí Então agora a gente vai trocar ela Né? Faz de conta que tomou um banhinho Vai trocar ela Eu troco eles aqui em cima mesmo, ó Quando eu não tô sentada lá no colchão Aí eu troco eles aqui em cima dessa cômoda mesmo Que fica parecendo mesmo um trocador, né? Parece um trocador Então E isso aí Espero que vocês tenham gostado Porque eu achei que ela ficou uma fofula Esses peixinhos Gordinhos Aqui de mamãezinha Ficou uma fofura Preparando pro pãezinho Ela Eu ponho um na mão dela Ela joga o outro Gente, é tão cheirosinho Pena que não posso lavar de verdade, né? Só de vez em quando Tipo o final do ano Que eu posso Dar uma enxaguada no cabelinho Mas se eu lavar direto Eu acho que cai, né? Não pode Eu nunca lavei com shampoo O cabelo das minhas bebês Eu só passo o paninho úmido Eu tenho medo Ai, é isso, gente Ai, muito gudulice, gente Olha a grossura dessas perninhas Olha Ai, mamãe pila demais Mamãe baba no nenê Esse gudinho Então eu espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Eu tô tentando fazer mais vídeo pro canal Não tenho Eu vejo que não tem muitas pessoas que assistem Mas eu tenho as meninas daqui da minha cidade Que adoro Que ficam doidas lá no meu canal Então eu faço videozinhos pra quem gosta E quem tá assistindo Pra quem tá assistindo Um beijo grande pra vocês E muito obrigada pelo carinho Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo da nossa pintinha Cor de rosa Tchau Tchau